A de fora é um pouquinho Acesse a mamadeira As limparas e sobras E casse a gente Não, não os ativou Oh, 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 oh Esquive, escreve, escreve, aplaudir Não, não os ativou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Jidro, pnou, zatebou Jidro, pnou, zatebou Jidro, pnou, zatebou Dnesky, že náš jedno ruky bubí On má se cedně jednu poraděnou Bydát slyšel vaše svalo ještě jednou Tak je to neuvěřitelé Pojďme na to Nádej, doplič, a Jidro Zabere ženská síla Jidro, pnou, zatebou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh oh, oh, oh 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 Vocês se lembraram de Ondro, que isso é um buraco. Eles dizem que sim, mas... Eu tenho quase 20 anos de jogador. E há um pouco mais importante. Um pedaço. Quando se torna entre os braços, é um pedaço. E a outra coisa, que é esse maravilhoso jogador, que se chama Tuçňák Stranou. E ele realmente fazemos todos. E essa leção é gratuita. Seguindo, Ondro, como é famoso. Seu skal Immediately. Seu zalinho, lig Together, Seu kilometer, se a Got It learner... Já jen da terra. Seu� Sho den... I amando ainda... Eu amo eles... E eu perducino, Se lhe dám slecetão, me ame. A tec se tleska. Bojím vám, na cesta, pokává, lím a riu, sótinha, mas, já tec dão, za rúgul, me dám do strocovni. Bojím se pícetá slecetão, se tem večer ruči. Bojím se pícetá slecetão, a piju to café, vážně, tuč, tchau. Rád me vzal za rúdbů Někam do Stavoky Bogem se tisná sleçnou Que ten vecher duxe Bogem se tisná sleçnou Topil to café! Ondravi a Přínuce se potkávají Na jeho krásnou hopou Stejný kristin Onde si dáš? Řekl jsem, že dopil A to jsem stejný Ještě jedna kápe si dáš Řekl jsem, že dopil A to jsem stejný Ještě jedna kápe si dá, mát je půje vád Ještě jedna kápe si dá Ona je onkolej pláč Ještě jedna kápe si dá Mát si jedna pěná dát zrác O que você quer? Quelqu'-, após do... Prove infrastructure, My friends, and my friends Apesar, no pra-pé, Nic mais, Gohé, Posó me, Hibri Ohhhhhhhhhh Petr Platin! Yes! Ddíb bakın! Obrigado. 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 Obrigado.